E a gente volta aqui ao estúdio com o nosso convidado, mas a gente vai fazer uma apresentação e você confere agora. Roda aí! Natural de Campina Grande, Márcio Rangel Ferreira da Silva viveu em Lagoa Seca desde os 5 anos e sempre se dedicou à comunicação e ao desenvolvimento da região da Borborema. Formado em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, Márcio iniciou a carreira nas rádios locais, como a Ipuarama FM e Campina FM, além de atuar nas TVs Correio e Borborema. A trajetória no jornalismo impulsionou a criação do blog do Márcio Rangel, que hoje se consolida como um dos principais portais de notícias da Paraíba, com um time de mais de 15 colaboradores e conteúdo 24 horas em rádio e TV web. Com uma carreira também no serviço público, desde 2017, Márcio é secretário de Cultura, Turismo e Esporte e diretor do Departamento de Comunicação de Lagoa Seca. O empresário segue dedicado a contribuir para o desenvolvimento da região da Borborema, fazendo da comunicação sua voz e missão. Olha só! Bem-vindo, Márcio Rangel! Olá, boa noite, obrigado. Eu que agradeço por ter sido convidado para passar esse tempo com vocês aqui, bater um papo com vocês. Já estou meio assim acanhado, porque eu não gosto de dar entrevista, gente. Eu prefiro entrevistar. E é, Márcio? Porque todo jornalista não gosta de dar entrevista. O jornalista gosta de perguntar, não ser perguntado. Mas... E a gente quer saber mais sobre a sua trajetória. Agora que a gente conciliou, né, André, mais que certo, a gente já começa... Eu já começo perguntando. A gente vê que você tem muita habilidade para comunicação, são anos dedicados, inclusive. O início, desde criança, você sempre desenvolveu essa apetidão. Como é que foi? A história é bem engraçada, porque as pessoas acham que eu já sonhava com comunicação desde a minha infância. E não foi bem assim. Até os meus 16 anos, eu estudava e eu era apaixonado por cálculos. Então, assim, eu queria ir para a área da informática. Só que aos 16 anos, eu participei de um projeto na escola, naquela época... Hoje, eu acho que nem é assim que funciona mais, mas naquela época era uma feira de ciências. E eu tinha uma professora de redação que fez um projeto que era para montar uma rádio na escola. Eu estava no segundo ano científico. A rádio, na verdade, era um sistema de som da minha escola. Eu sempre estudei em escola pública, lá em Lagoa Seca, onde eu vivi dos 5 anos de idade até os 30 anos. Hoje, eu moro em Campina, mas vou para Lagoa Seca todos os dias e tal, aquela coisa toda. Então, essa história com a comunicação veio aí. A gente fez esse projeto durante esses 3 dias de feira de ciência. E na época, era na época que a rádio comunitária estava expandindo no Brasil e chegou a rádio comunitária lá em Lagoa Seca. O diretor da rádio me ouviu falando no sistema de som e me convidou para trabalhar na rádio como voluntário. E eu fui e na época o meu primeiro programa de rádio foi um programa romântico. Eu apresentava um programa romântico, uma música internacional, aquela coisa da tradução. Aquelas cartas. Aí a gente falava com decibéis a menos, né? Então, olá, boa noite, você. Uma voz bem sedutora, ao pé do ouvido. Bem aproximado do microfone, com volume bem alto para você ficar. Era mais ou menos essa pegada aqui, ó. Isso, exatamente. E aí, com 16... Isso eu tinha 16 anos de idade. E foi, com 17 eu fiz o vestibular. E na época eu já estava encantado pela comunicação com essa experiência na rádio comunitária. E eu fiz para as duas áreas. Na época eu fiz o PSS, que era o processo seletivo e seriado da UFCG, para a ciência da computação. E fiz o vestibular da UEPB para a comunicação social. Passei nos dois, mas estava tão encantado com a comunicação que eu não fiz nem a inscrição no da UFCG. Eu já fui estudar na UEPB. Na época o curso de jornalismo era bem concorrido. Para vocês terem uma ideia, era 19 para uma vaga, na minha época. Eu passei na 11ª colocação da segunda entrada. Que tinha segunda chamada, eu lembro. Era, tinha segunda chamada, né? Então, assim, não foi fácil, não era fácil. Ou seja, direito tinha 27 por vaga, jornalista tinha 19 por vaga. 19 quebradinhos, esqueço nunca. E aí foi aí onde começou. Quando eu comecei a estudar comunicação, aí com dois anos eu consegui meu primeiro estágio. Aí comecei a trabalhar na Campina FM, que foi a minha grande escola. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa do rádio jornalismo de Campina Grande. E nessa brincadeira toda, a gente, ó, eu comecei oficialmente com 16 anos. O ano que vem eu completo 40 anos. Então, eu tenho aí nessa bagagem toda aí já mais de 24 anos de profissão. Então, eu sou muito feliz do que a gente conseguiu construir nesse período. Porque o blog, obviamente eu vou falar sobre esse momento do blog, mas a comunicação na minha vida surgiu assim. Nada programado. Eu não sonhava em ser jornalista na minha infância. Eu sonhava em ter uma profissão ligada à área de tecnologia. Não de jornalismo. Aí o jornalismo apareceu, né? Eu acho que foi, eu acho que deu certo porque não foi algo que você estava programando. Foi algo inesperado, foi um apredestinado, né? Então, eu acho que você foi pelo caminho que deu certo. É o feeling, sabe? Quando tem um feeling para aquilo, o universo conspira. E é um grande sucesso. E aí eu quero já saber dessa parte do blog. Como foi que iniciou, que veio aquele start? Bah, deixa eu contar um pouquinho da história do blog para vocês. Na época, eu era repórter há 15 anos atrás. O blog começou em maio agora, completou em maio 15 anos. Há 15 anos atrás, eu estava terminando o curso e eu comecei, eu saí da Campina FM e fui trabalhar como repórter do jornal impresso do antigo Diário da Borburema. Naquela época, eu também assumi um cargo de assessor de imprensa lá em Lagoa Seca, na prefeitura. E naquela época, a gente não tinha o advento da tecnologia como a gente tem hoje. Então, toda a comunicação institucional era muito voltada para rádio e TV. E era muito caro. Você só emplacava uma nota no jornal e se pagasse. Só que não dava para a prefeitura pagar toda semana, se dá para a prefeitura pequena. Então, na época, eu criei o blog do Márcio Rangel numa plataforma gratuita, blogspot.com. Era blogdomarciorangel.blogspot.com. Com o objetivo único e exclusivo de divulgar os textos que eu produzia na assessoria de imprensa. Foi aí que começou. Com o tempo, foi surgindo o Facebook, foi surgindo as ferramentas de comunicação. E aí, o blog foi crescendo. A gente, durante esses 15 anos, acho que os 10 primeiros anos do blog, eu era muito voltado para o segmento policial, porque era essa área que eu atuava na rádio e na TV, que aí, depois de jornal impresso, aí eu atuei como produtor da TV Borborema, depois eu saí para ser repórter da TV Correio. Minha experiência, como primeira experiência como repórter de TV, foi na TV Correio. Quando eu fui morar, saí de Campino e fui morar sozinho em Guarabira. Então, eu trabalhei 11 meses em Guarabira como repórter da TV Correio, substituindo Hebert, que veio para cá, para a TV Cabo Branco. E a TV Correio precisava de um repórter lá. Então, eu fui substituindo Hebert e Araújo para a TV Correio em Guarabira. Fiquei 11 meses. Então, aí o blog cresceu mesmo com o advento da internet. Quando o WhatsApp surgiu, como o Facebook surgiu, e o blog tem várias fases. A primeira fase, muito fortalecida no Facebook. Tanto é que hoje, a gente tem 242 mil seguidores no Facebook. E o Facebook tem uma característica. Ele tem um público específico do Facebook. Por quê? Porque o Facebook, a maioria das operadoras de celular, elas dispensam a cobrança para acessar o Facebook. Então, muita gente utiliza o Facebook. Mas hoje, a ferramenta da vez é o Instagram. E agora tem TikTok, Kawaii e tal. Então, a gente acompanhou com multiplataformas essas transformações. O blog, ele foi comigo em carreira solo, posso dizer assim, até próximo 10 anos. Quando o blog completou 9 anos, eu senti a necessidade de ter alguém para me ajudar. Então, eu comecei com o primeiro estagiário. E aí, depois, com o tempo, a gente contratou mais um, mais um, os três primeiros. E na pandemia, depois, a pandemia fez o blog triplicar de tamanho. Olha só. Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma experiência como essa que vocês estão tendo aqui de WebTV. E foi a pandemia que nos ensinou a ter. Aquela imagem da apresentação que vocês viram, foi o nosso primeiro estúdio, acanhadinho, montado na sala, onde era a nossa redação. Hoje, a nossa estrutura é um pouquinho maior. A gente hoje tem três estúdios. Olha só a imagem da apresentação. Esse é o segundo estúdio. Esse é o segundo estúdio, que foi quando a gente, pronto, há dois anos atrás, a nossa primeira experiência de WebTV é essa, que o Bruno está colocando. Foi exatamente aí. Foi na campanha eleitoral para governador, que a gente criou essa primeira experiência e surgiu de uma hora para outra fazer uma transmissão ao vivo durante a cobertura. Isso a gente tinha feito no São João. porque, assim, hoje, eu me lembro muito, quando a gente começou essa experiência de fazer uma transmissão mobile pelo celular, todos os colegas da imprensa de Campina olhavam a gente assim meio de lado, porque eles com a câmera... Hoje, todas as TVs utilizam a estrutura que a gente utiliza. Tudo mobile. Celular. E até hoje é assim, sabe, meninos? 90% de todo o nosso conteúdo é feito através de um telefone celular. Tecnologia, né? Porque facilita você, gera você, evita e tal. Então, esse blog do Márcio Rangel, Multiplataformas, ele tem pouco mais de dois anos e meio. Ele vai completar... Pronto, ele completou agora dois anos nessa campanha, que foi na experiência de 2022, na eleição, que a gente montou um estúdio meio que emergencial para fazer a cobertura das eleições. E nesses dois anos a gente tem crescido bastante. Hoje a gente tem, eu tenho comigo, 14 colaboradores diretos. Então a gente tem, a primeira equipe chega na redação às sete, a última sai às dez da noite. É o que eu perguntei a ele sobre os desafios das transmissões ao vivo do São João. Pode continuar, Márcio. E eu dizendo a você o seguinte, que no São João, como esse projeto, como eu disse, é um principal projeto nosso, ele exige um pouco mais porque o processo é mais longo, né? Então assim, eleição, é longo o período de eleição e tal, mas não é uma coisa contínua que todos os dias a gente tem transmissão, não, cobertura. São João não, são 30 dias em Campina Grande. Mas é muito legal fazer, é muito gostoso fazer. A própria estrutura da festa nos garante isso, porque é um momento divertido. Mas, e hoje o São João de Campina não é só mais o Parque do Povo, né? Então assim, ele é um ecossistema bem grande, com vários eventos paralelos, com várias programações nas cidades-circo-vizinhas. Então, para vocês terem uma ideia, a gente já vira o ano planejando o São João. Então, por exemplo, depois do Carnaval, esse ano o Carnaval ainda é em Março, né? Então eu vou ter que antecipar um pouquinho mais esse planejamento do São João, que vai desde o melhor equipamento, a farda que a gente vai usar no São João, o fardamento, a estrutura que a gente vai... a identidade visual. Então tudo isso a gente já começa no início do ano planejando, porque o São João realmente é o momento mais importante para a gente. É porque é todo um projeto, né? Você tem que montar a identidade visual, você tem que familiarizar tudo aquilo ali. A partir de agora, estamos em cima do São João, né? Porque é 30 dias, mais de baixo que 30, né? Não é fácil. E o São Campina Grande, né? São outras cidades também que ele faz essa transmissão. Sim. E a equipe tem que estar bem alinhada para tudo funcionar. Inclusive nos bastidores, eu perguntei a ele se ele se preocupa muito, se ele só toma a frente de tudo e quando o ouço ele fica assim, só observando se tudo está dando certo, dando uns espetáculos. É, mas tem que estar, tem que estar. Eu costumo dizer os meninos o seguinte, olha, eu sou o primeiro a sair e o último a chegar sempre. Então, por exemplo, o primeiro que chega na redação é às sete da manhã. Um pouquinho antes eu já estou acordado, orientando, porque como faço rádio, então eu já acordo mais cedo. E eu sempre sou o último a sair, porque sempre tem uma coisa ou outra para deixar. Mas eu tenho uma equipe muito legal, muito boa, a galera é muito jovem, é uma galera louca para aprender. E assim, acho que tem essa característica, sabe? Assim, acho que eu costumo brincar sempre. Hoje eu tenho uma turma que faz melhor do que eu. Então, por exemplo, eu apresento um programa diário chamado Plantão Campina, que é um resumo de notícias que a gente começa às 11h45 da manhã. Quando eu não apresento, Rodrigo, que é um colega nosso de trabalho, hoje mesmo, eu vim para cá e ele apresentou. Ele faz melhor do que eu. Então, assim, eu fico muito feliz de estar construindo isso, sabe? E lapidando os talentos. É, e de ver que... E Rodrigo, quem conhece ele, ele é extremamente tímido. Ele não gosta... ele é muito tímido. E quando ele veio trabalhar comigo, eu gosto muito de sempre dar esse exemplo. Eu chamei ele, contratei ele para ser videomaker, para ajudar na filmagem da transmissão de São João. Até que uma repórter adoeceu no dia da cobertura e só tinha ele para virar repórter. Então vai tu. Aí ele virou repórter e não deixou de ser mais. E ele é um dedicadíssimo, inteligentíssimo. Então, assim, eu tenho muita alegria de ter essa turma muito plug and play, muito, sabe? Que tensão de aprender, né? É, disposta a fazer tudo, assim. Coisa boa. Coisa maravilha. E eu acho que você hoje se tornou referência para quem está começando, né? Imagina só. Um dia foi você que estava começando e se inspirando em alguém. Sim. E hoje as pessoas se inspiram em você. Qual é esse sentimento, né? De ser inspiração para alguém. Ah, eu acho muito legal. Mas, assim, eu também gosto de... De lembrar, assim, dar um choque de realidade. Dizer que não é fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E até hoje não é fácil. Porque na internet, a gente... Todo dia tem uma novidade. Na internet, a gente trabalha com o que a gente chama de tribunal da internet. A gente tem que errar. A gente erra, mas na internet tem que errar menos. Porque o print é rápido. A clipagem é mais rápida ainda. E a gente tem... Ah, também hoje... O que é que eu mais me orgulho é, assim, de dizer que eu comecei e depois de mim veio um monte de gente que ou pegaram a parte melhor que a gente tem e aperfeiçoaram, ou... Ó, mas faz assim, eu quero fazer diferente. Mas começaram depois da gente, depois da experiência que viram que podia dar certo. Então, eu fico muito feliz em hoje, assim, dizer... Olha, eu tenho ciência disso, que jornalismo é uma coisa difícil de fazer, porque jornalismo é... Você vai sempre desagradar alguém. O jornalismo é a arte de desagradar alguém. É de confletar interesses. Jornalismo, você vai sempre publicar algo que alguém queria que você escondesse. Fato. E isso faz com que você também não só tenha amigos, tenha inimigos. Inimigos, sim. Então, assim, eu sei que tem gente que odeia meu trabalho, mas segue e consome todos os dias. Então, o que precisa é que ele consome e siga. Mas a gente... Eu tenho uma coisa muito comigo, assim, eu prezo muito pela valorização do profissional jornalista. Em fazer jornalismo. Hoje a gente tem produtos de entretenimento. A gente tem podcasts. Tem um podcast que é voltado só para a área cultural. Então, assim, não necessariamente é uma produção jornalística, mas na produção jornalística, comigo só trabalha ou estudante de jornalismo ou uma pessoa que já se formou em jornalismo. Porque eu acho que seria injusto comigo, que estudei seis anos, e colocava outra pessoa para fazer a mesma coisa que eu sem ter passado por aqui. E jornalismo é uma coisa muito séria, principalmente nesse momento que a gente está agora, que as pessoas criam um blog de notícias como quem troca uma roupa, cria uma página no Instagram, compra 10 mil seguidores e acha que tem. E não é assim, né? É responsabilidade, é ética, é compromisso, é checagem. A gente checa, revisa e tal. E de vez em quando a gente imagina quem não checa. Mas, assim, eu tenho ciência de que a nossa posição é difícil, porque fazer jornalismo é difícil, e fazer jornalismo no interior da Paraíba, em plataformas digitais, é ainda mais difícil. Mas eu tenho certeza que hoje, consolidado esse projeto que nós temos, e chegar a esse patamar e dizer assim, nós somos a segunda maior audiência online do Estado, quando o assunto é jornalismo. Quando as pessoas dizem, você vai para a internet, você se informa aonde? A gente só perde para o G1. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso são as pessoas que mostraram. Então, assim, inclusive, surpreendeu muita gente, surpreendeu, às vezes, o mercado de uma pessoa, alguns colegas que nem nos conheciam e passaram a nos conhecer. Mas não é egocentrismo. É porque de tanta gente trabalhar, um dia o resultado chega. É a realidade, é o fruto do trabalho, né? E tem que reconhecer mesmo, né? Que você tem feito um bom trabalho. Ah, o nosso diretor está querendo saber se tem planos aqui em João Pessoa. Sim, temos. Temos, sim. Essa é uma meta nossa para 2025, que é ampliar um pouco mais ainda os nossos horizontes. É colocar pelo menos duas equipes externas, uma no sertão do Estado e outra na capital do Estado, justamente para que a gente possa estar mais perto da informação, acompanhar a vivência, a informação. A gente já fala muito bem com Campina Grande. 82% de todo o nosso público é em Campina Grande, na região metropolitana de Campina Grande. É hora da gente esplandir um pouquinho mais esse processo. Eu tenho certeza que vai ser uma construção. Sim. Não vai ser, mas a gente vai, acho que em 2025, já no começo do ano, eu já quero começar com essa experiência para que a gente possa também estar encontrando outros mercados, falando com outras pessoas. Eu acho que isso é muito salutar para esse processo. E se consolidando também, ainda mais por aqui. Mas, ó, chegou um momento que a gente gosta muito, né, deles? É, hora de descontrair. É uma hora de descontração com o Márcio Rangel. E agora é o quadro Aplaudi ou Vaia. Roda a vinheta. Olha aí, olha, Márcio, eu vou dizer a você. Primeiro, as pessoas que aparecerem aí, a gente não sabe, né, Paula? Ah, a produção se responsabilizou, né? Fizeram uma armação. É, vem da produção, vem dos seus informantes, mas o Aplaudi ou Vaia é bem básico. A gente vai passar o nome de algumas pessoas e aí você vai dizer... Você faz um comentário ou apla... Se eu aplaudo, vai. Ou vai. Tá bom. Vamos ver, vamos conversar. Solta o primeiro nome. Bruno Pereira, apresentador. Bruno Pereira é um grande colega, assim, que eu cresci junto com o Bruno, assim, né? A gente começou praticamente na mesma época, na Correio, quando eu tava na Correio e o Bruno também tava. Eu me lembro que as primeiras experiências de Bruno como repórter, ele tinha um óculos de grau horrível. Horrível. Mas Bruno veio lá do sertão do estado, um sonhador também, dedicado, esforçado, sabe? Assim, eu tenho... E até hoje eu brinquei com ele, dizendo, olha, vamos voltar pra Campina pra gente ir lá comer uma carne de bode, porque geralmente os meninos só tem tempo de ir no São João. Mas é um colega de trabalho extraordinário, apesar da gente só se comunicar mais de forma online, né? Então, assim, a gente se fala muito no WhatsApp, aquela coisa da produção. Hoje eu apresentei o programa de rádio com ele e o Rudney aqui, mas é um menino de ouro, assim, talentosíssimo, e assim, é jovem, e também é esforçado. E, assim, eu acho ainda que a Paraíba ainda é pequena pra Bruno, sabe? Assim, pela empatia que ele tem com o público, o público gosta dele. Ela é um menino muito novo. Então, assim, ele visualiza as coisas muito à frente. Eu acho que os próximos passos dele serão bem interessantes nos próximos anos, porque eu acho que ele quer, inclusive, isso, né? É, perfeito. Então, aplausos pra Bruno, né? Aplausos. Muita aplausos e já vamos pro próximo nome. Depois eu vou contar a história de Bruno com o chapéu de cowboy, né? A gente quer saber essa história. Quer saber. É, né, São Machado? Bom, Machado é um carrego da comunicação, né? Machado também. Deixa eu contar a história pra vocês. Quando eu fui contratado pela Correio, foi na época que Machado saía e Samuca saía da Arapuã pra Correio. Foi naquela fase do estouro mesmo, do Correio debate, né? Com Samuca, aquela coisa toda. E Emerson também. Eu não tenho tanto contato com Emerson, mas de vez em quando ele me liga e faz E aí, como é que tá as coisas em Campina? Não sei o quê. Semana mesmo me ligou pra mim me chamando pra vaquejar da Pixbet. Mas eu não tenho tanta intimidade com Emerson assim pra... Mas é uma cara que quando me liga, brinca... Com energia boa, né? E eu acho que Emerson assim... Emerson representa muito essa coisa da informação na internet. Mas Emerson, ele é um... Eu acredito que é mais um personagem do que um... Porque Emerson não é jornalista e tal, mas ele é um personagem que ganhou o carinho do público, né? Porque ele é exatamente daquele jeito. Tem gente que acha que aquele é um personagem, que pensa que ele é doido. Mas ele é exatamente daquele jeito. Ele é espontâneo. Mofi o cheiro pra tudo. Olha aí. Aplauda eu vai, Emerson Machado. Aplauda, aplauda. Aplausos pra Emerson Machado. O próximo, quem será? Vamos ver. Valderedo Bova. E aí? Valderedo Bova é meu colega de bancada durante muitos... Agora não que eu mudei de horário, tô no horário da tarde, mas Valderedo é inclusive contemporâneo do curso de comunicação comigo também. Quando eu estudei, Valderedo estudou comigo. Valderedo chegou a trabalhar na Rádio Ipoarana, lá em Lagoa Seca. Aprendeu esse programa. E Valderedo é um empreendedor nato, assim. É inteligentíssimo. É o homem da política, é quem gosta de política, é um homem que tem uma opinião muito forte, que defende seus valores. É um cara preto, mais inteligente, que garantiu o seu espaço, não pela cor dele, mas pela inteligência, pelo caráter. É deste tamanhinho, assim. Mas é... Sobra competência. Sobra competência. Aplausos pra... Aplausos. Muitos aplausos, Márcio. Coisa boa. Tá leve, tá tendo muito aplausos. Eu gosto de ver assim, eu gosto de ver assim. Vamos pra mais um nome? Gustavo Chaves. Aí começou, começou a ficar bom. Gustavo Chaves, eu conheci Gustavo Chaves em Alagoa Grande. Na época, Gustavo, eu era repórter da TV Correio, e Gustavo, ele tinha uma loja de eletroeletrônicos, alguma coisa celular, lá em Alagoa Grande. E eu me lembro do dia que Gustavo criou o Instagram e começou a fazer a notícia lá de Alagoa Grande, tal, tal, até que ele veio pra conhecer a Arapuã e começou a trabalhar na Arapuã. Gustavo é outro fenômeno da internet. O que eu acho que... Alguns pontos que divergem da minha opinião da de Gustavo, é que Gustavo, ele, inclusive publicamente, ele diz muito isso, eu acho que é desnecessário às vezes. Mas é só ele... Gustavo, como ele não é jornalista, então ele meio que equipara o trabalho dos jornalistas com o dele. Não é assim. Tem só pra todo mundo, né? Então, assim, não é porque eu sou jornalista, eu sou pior, eu sou melhor do que ninguém. Ele é uma prova disso, né? Ele é uma prova de que, mesmo não sendo jornalista, ele tem um público dele, ele conquistou o espaço dele. É também muito inteligente, cativante, simpático, brincalhão. E eu só não gosto quando ele pega no pé dos jornalistas, que ele fica dizendo ah, fulano não sabe fazer uma pauta, mas eu sei. Mas, de vez em quando, a gente tira umas ondas no grupo onde tem uns repórteres, mas é um menino também muito esforçado e adquiriu o seu espaço lutando um dia atrás do outro. Hoje, Gustavo não está em emissora de TV, como é a Merson Mofi, mas hoje eles conseguiram o espaço deles sem a emissora de TV. Isso é muito legal, porque eu acho que isso é uma construção de um novo momento, inclusive, para a nossa comunicação. É verdade, é verdade. Então, aplaude, vai. Aplaude, aplaude. Aplaude, Gustavo. Tá maga agora. Vamos lá, vamos para mais um. Tem mais aí? Será que vem? Olha aí, Milton Figueiredo, jornalista. Bem, Milton Figueiredo é uma figura do jornalismo de Campina Grande. Eu trabalhei com Milton Figueiredo apenas na Arapuã FM de Campina Grande. Eu não trabalhei, não tive mais experiência com ele. Milton é uma pessoa de relacionamento difícil, não é só comigo. O próprio mercado diz isso, mas também é um cara muito esforçado, é um cara que teve o espaço, teve a oportunidade de ter agência de publicidade, jornalismo e tal, só acho que, às vezes, a gente termina se perdendo quando a gente mistura o pessoal com o profissional. Acho que vocês podem até não gostar de mim, persona, mas o que a gente produz como jornalismo é outra coisa, não é o meu CPF, é um CNPJ. E Milton já teve muito espaço na mídia de Campina Grande, muito espaço. Ele já foi o jornalista mais visto em Campina Grande, porque foi uma época de ouro do rádio, ele na Correio FM e tal. Aí foi se perdendo no tempo, acho que as escolhas dele não foram tão assertivas. e, repito, é uma pessoa que não consegue juntar muito. Então, acho que no jornalismo de hoje, na comunicação de hoje, a gente precisa ter parcerias em tudo. A gente precisa, por exemplo, eu estou aqui hoje na Arapuã, mas eu preciso sair e deixar a porta aberta, porque eu não sei como vai ser o mercado depois daqui a três, quatro anos, e se eu quiser voltar e tal. Então, hoje, eu fico muito triste, porque a política partidária, e aí, às vezes, não é só porque a gente não quer, é porque o sistema obriga a gente a se posicionar dessa forma. Por uma questão também de sobrevivência profissional, sobrevivência econômica, tudo isso. Mas a política partidária, ela interfere demais na formação do conteúdo jornalístico da Paraíba ainda. Por quê? Porque as empresas de comunicação tradicionais pagam, obviamente, muito ruim, os profissionais precisam fazer trabalhos extras e esses trabalhos extras nem sempre são interpretados pelas pessoas que pagam como trabalho. Elas acham que, aí eu estou, eu vou aqui, eu quero pagar um patrocínio no Ego Time, eu vou controlar o editorial do Ego Time. Exato. Então, isso não é assim, a gente paga a publicidade, não o editorial. Mas o Milton também é um cara, eu não tenho muito contato com o Milton, assim, mas na rede social, agora, ele até era resistente um pouco para a rede social, agora também tem um blog e tal. Então, é um cara que, eu não vou nem aplaudir, nem vaiar. Eu vou ficar na minha. Tá sério. Pronto, então perfeito. Temos mais nomes? Mais um. Diego Almeida. Diego Almeida, jornalista. Diego. Diego trabalhou comigo na Arapuã, de Campina Grande, inclusive, pegou uma transição, assim, quando eu saí da Arapuã, Diego ficou no meu lugar, porque eu fui para Correio, também é um menino talentosíssimo, trabalhou agora na TV Borborema, faz assessoria de imprensa, é um rapaz jovem aqui de Barra de Santa Rosa, se eu não me engano, a cidade dele, esforçado e, assim, percebeu, Diego, ele começou como estagiário na TV Borborema, depois virou repórter, aí depois virou chefe de reportagem, a gente percebeu que o jornalismo diário é pancada, assim, jornalismo diário é muito difícil de fazer, hoje ele saiu do jornalismo diário, está na assessoria de imprensa, até por, acho que não é opção dele mesmo, mas é um cara, gente boa demais, competente demais, aplauso para Diego. Olha aí, coisa boa, está indo bem, né? Ah, mas você está podendo muito hoje. Meus amigos, exato, tem mais aí, produção? Solta mais um ou acabou? Mais um, Paula Gentil, publicitária. Bem, Paula Gentil, essa vai ser a que eu não, até agora, é que eu não vou aplaudir, porque eu acho que Paula Gentil, ela fez muito mal a muita gente, que eu acho que Paula teve a oportunidade de deixar na história dela, na comunicação da Paraíba, um legado de positividade, pelo poder que ela obteve no sistema Correio de Comunicação, mas Paula sempre foi uma pessoa que, gostou muito de policiar as pessoas, de assediar as pessoas, e eu estou dizendo isso porque ela sabe o que ela fez, não só comigo, como outros colaboradores. Eu não esqueço nunca um comentário que ela fez com um vigilante do sistema Correio, quando eu trabalhava no sistema Correio, que ela já planejava, inclusive, minha demissão do sistema Correio, quando ela disse, quando ela chegou na emissora um dia, para uma reunião no departamento comercial, e ela viu qual era o meu carro, e ela comentou com um vigilante, mas está bem, está andando com esse carro, e assim, eu interpretei aquilo como, quer dizer, está escrito que eu tenho que andar de moto ou de ônibus, eu não posso ter um carro. Então, assim, Paula Gentil, também, não vou dizer que ela não fez muito pela comunicação do aparelho, fez, durante os anos que trabalhou na Correio, mas, para mim, foi uma pessoa que, para mim, me fez mais mal do que bem, e, às vezes, mal involuntariado, sabe, assim, porque eu acho que as pessoas têm que entender que elas são passageiras nos cargos onde em ocupa, porque o sistema Correio não é de Paula Gentil, não foi tanto, é que ela foi botada para fora, ela não foi, ela não saiu da TV Correio com uma coisa, ela foi demitida da Correio, então, assim, não adianta querer maquiar, dizer que, aliviar, não, e, assim, durante muito tempo, as pessoas terem vontade de dizer muita coisa à Paula Gentil, e, assim, eu não tive a oportunidade de dizer isso, a ela ainda, porque eu não a encontrei, mas eu estou tendo a oportunidade de dizer hoje aqui. Paula, a forma como você tratava as pessoas quando era chefe era injusta, desleal, desonesta, porque eu acho que, para ser chefe, não precisa fazer o que você fez com muita gente, e eu vou me me reservar até o nome de dizer a pessoa, mas um colega nosso de imprensa trocou de carro também, fala essa história, trocou de carro também, e ela ironizou o fato dele ter trocado de carro, porque só tinha conseguido trocar de carro, porque ela tinha conseguido dar um aumento a ele na emissora dele trabalhada. Então, eu acho que não é assim, sabe? porque eu estou aqui hoje, amanhã eu posso untar, eu tenho carro, amanhã eu posso untar, a vida é uma roda gigante, o que vale é o que você ensina, o que você ajuda a crescer. E eu sei também que na posição dela, como diretora, super diretora, que mandava de tudo, todas e todos, então, assim, ela, eu acho que talvez o poder tenha subido. Eu me lembro que quando eu voltei para correr, eu não fui contratado por ela, e a informação na TV é que ela não teria gostado da contratação, porque ela não tinha sido comunicada, e eu fui contratado pela própria dona, quem me contratou para voltar para correr foi a própria Beatriz Ribeiro. E quando, o primeiro contato que Paula teve comigo, um mês depois, ela me ligou, dizendo que queria uma coisa, porque na época eu fui contratado para a TV, para a rádio, eu nem sabia, que você estava voltando, nem me comunicaram de nada, como se tivesse sido uma coisa longe dela, mas hoje, ela segue o caminho dela na aposentadoria dela, sei lá, criando os peixes dela, os cachorros dela, mas longe da comunicação, eu tenho certeza que assim, ela, fora da comunicação, ela faz, ela faz, mas bem, é melhor, bem para as pessoas. É melhor fora da comunicação do que dentro da comunicação. É, melhor, melhor, já passou, esse é outro tempo dela também, já esse tempo, esse tempo do, de chefes, como Paula Gentil, está acabando, não tem mais, não dá para ter. Ah, ainda bem, então é vaia, com certeza. Bota uma vaia aí, produção, será que tem mais nome? Ou fechamos com chave de ouro? Não, não tem mais? Irã, Irã Barbosa, Irã é o pequeno grande homem, Irã, rapaz, Irã, pronto, Irã é o que a gente tem de mais puro na comunicação de Campina Grande, Irã, eu não conheço um cidadão vivente de Campina Grande, que não gosta dessa figura, parece bem humorado, ele é uma figura, Irã, deixa eu dizer, Irã sempre foi comunicador, Irã, trabalhava como cobrador de ônibus, e começou a fazer um programa de rádio, numa rádio comunitária, lá em Campina Grande, com o Marcelo Gonzaga, a rádio Ariuz, hoje nem existe mais, e Irã foi se destacando, tal, 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 hoje Irã é repórter da Rádio Correio, é um danado, trabalha muito, tal, tal, mas é essa figura aí, é servidor, é amigo, é parceiro, tira a roupa do couro para lhe ajudar, para lhe vestir, é um cara assim que, pronto, isso aí eu tenho certeza absoluta, se você perguntar em Campina Grande, você não encontra uma pessoa que não goste, dessa criatura aí, salva de palmas, e tem muitas palmas, salva de palmas, coisa boa, e é um fantástico de férias, inclusive, olha aí, comentando as férias, merecidas as férias, vamos para mais um, Sérgio, Sérgio Pavanello, Sérgio Pavanello, eu não tenho muito o que falar de Sérgio, Sérgio foi meu chefe, assim, mas é engraçado, porque eu passei dois anos na TV Correio, eu vim conhecer Sérgio, um ano e meio de empresa, pessoalmente, então assim, para mim, ele sempre foi um chefe muito ausente, mas assim, durante o período, sempre me respeitou, mas para mim, ele foi sempre um chefe muito ausente, eu não tenho o que dizer, sobre ele, repita assim, quando eu voltei para a TV Correio, eu passei um ano e meio, para ele fazer uma visita, lá em Cabina Grande, para ele conhecer a equipe, pessoalmente, e tal, e tal, eu acho que talvez seja a estrutura da TV, que era pouca gente, para muitos serviços, e tal, mas, não tenho o que dizer de Sérgio, não teve esse contato, eu não vou nem aplaudir, nem vaiar, neutro, a gente só passa para o próximo, então, vamos lá, Marcos Aurélio, Marcos Aurélio também, é, o repórter, é em ação, né, Marcos Aurélio é uma figura, hoje ele até está fora do mercado também, mas Marcos Aurélio foi uma pessoa que, é, me anteci... Quando eu voltei para Arapuã, ele era repórter, depois ele foi desligado da emissora, Marcos, ele tem um trabalho muito voltado com a polícia, então, eu acho que é porque ele também sonhava em ser policial, aí terminou no centro e tal, mas, assim, também é um comunicador, não é jornalista, mas é um comunicador lá da cidade, eu não tenho muita intimidade com ele, ele também não, mas, assim, é um cara tranquilão, não tenho o que dizer, vou aplaudir ele, porque ele também é uma pessoa que sabe. Coisa boa. Temos mais ou encerramos? Olha aí, a coisa boa, saiu muito bem. Saiu muito bem, abriu o coração, foi sincero, e a gente gostou muito dessa participação nesse quadro, e agora chegou a hora do improviso, e a gente quer saber se Márcio Rangel é bom no improviso, porque eu tenho certeza que sim. É, a gente tem outro desafio pra você, que é o Alô Quem É, a gente vai explicar depois da vinheta, roda aí. Agora chegou o momento de você escolher alguém da sua lista de contatos. Pega o celular, pode passar aqui, olha, o celular dele. Ih, essa agenda aí bomba, vai ser fácil pra ele escolher alguém, vai ser fácil. Ó, basicamente você vai procurar alguém dos seus contatos, que não saiba que você está aqui, bota no Viva Voz, e na nossa tela vai aparecer 10 palavras, e aí você vai criar uma história pra essa pessoa, baseado nessas palavras, tem que acreditar nessas histórias, tem que acreditar nessas histórias, tem que usar as palavras que estão na tela. Vamos soltar já a primeira peles familiares, na produção, por favor, bota na tela grande, ó, a primeira palavra é cerimônia, então você tem que ligar pra alguém, eu tenho que dizer pra pessoa, não diz quem está aqui, é um trono. Eu digo a vocês, quem é a pessoa que eu vou ligar, não precisa? Pode ser quem é que? Tá, então deixa eu ver. Eu vou ligar pro cara mais, mais difícil de atender uma ligação. Logo pro mais difícil? Mas eu acho que ele vai atender. Pronto, aí você coloca no Viva Voz, mas eu vou ligar aqui pra Rodrigo. Aproxima perto do microfone. Silêncio no estúdio. Oi, Márcio. Oi, Rodrigo. Tudo em paz? Tá pra ouvir falar? Tudo em paz. Tá pra ouvir falar agora ou tá ocupado? Não, posso falar. Deixa eu te dizer, é porque amanhã eu acho que vai ter uma pauta que a gente vai ter que fazer durante o feriado, que é um negócio de uma cerimônia de casamento, sabe? Sim. Eu acho que tem alguma parceria, é o pessoal da TV Correio que tá querendo fazer uma parceria com a gente, porque no feriado eles estão batendo de frente a frente com a Arapuã. Aí o que é que acontece? Eu não posso fazer, porque se eu fazer, João Gregório vai pegar no meu pé. E eu não posso transmitir no blog do Márcio Angel, porque é um negócio, é um negócio meio, parece que a Correio tá querendo criar uma nova unidade no interior, e tá precisando de uma ajuda pra, pra gente, meio que fazer um, 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 como eu posso dizer? Criar um fake pra o povo não descobrir, é um tipo de um acre, pra o povo não descobrir que eles estão querendo, na verdade, é aparecer. Não tem como um avestruz quer aparecer demais? Pronto, é mais ou menos isso. Tu já viu aquele bicho chamado Cacatua, pronto, é aquele negócio que quer aparecer demais, mas quer ficar escondido. Quero fazer uma festa, na verdade, quero fazer uma grande festa, mas não quero aparecer. É como aquele cara que é casado, quer ir pro motel com a mulher, mas tem medo de dizer a ela, olha, se eu for chamar alguém pro motel, se eu for dizer, pô, você quer me levar pro motel, por quê? Porque, você leva a sua quenga pro motel, né, então é mais ou menos isso. Aí, assim, eu tô vendo, eu tô vendo se amanhã tá certo, mas deixa eu dizer, é mentira, porque eu tô aqui, 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 sabe que é alguma coisa, é porque os caras botaram um negócio aqui pra eu ler, e eu tenho que contar a história, aparelho sempre que eu tenho que contar, botar a TV. Você fala coisa? Rodrigo, e essa história, colou ou não, do Nascimento Angel? Ah, rapaz, eu comecei a acreditar, mas depois que ele começou a falar sobre, você só foi na onda, né? As outras situações, aí o rapaz, tá alguma coisa errada. Então depois você acompanha, tá certo? Beijo. Tá bom. Chega, Rodrigo. Tá, Rodrigo, o que eu falei, que é a pessoa que... Você saiu muito bem, Nascimento Angel, até não acreditaria nessa história. Ele pegou assim, ó, de frente, Arapuã, TV correu, quando chegou, olha, na parte do avestruz, cacatua, motel. Será que vai dar certo essa história? Será que vai dar certo? Mas olha, pegou bem, as sacadas foram muito boas. Muito rápido. Parabéns, Márcio. Muitos melhores, tá? Agora deixa eu dizer, porque o rádio e o jornalismo nos obrigam a ser... Criativos. A ser rápidos, e ter essa coisa do improviso. Porque eu costumo dizer aos meninos, assim, eu só consigo fazer um ao vivo bem hoje, porque eu treinei, antes de fazer meu primeiro ao vivo na TV, eu treinei no rádio. Porque o rádio, hoje não, porque hoje o rádio tem mais imagem do que a própria televisão, né? Hoje tem transmissão, mas naquela época, não existia a imagem no rádio, as pessoas ficavam imaginando, quem é esse locutor? Quem é esse repórter? Que cara da voz bonita, aquela coisa toda. Então, o rádio me deu o dom do improviso. Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro link ao vivo em rede nacional, não esqueço nunca, foi no dia da morte de Shaolin. Aliás, no dia do acidente com Shaolin. Não existia programação nenhuma para eu fazer isso ao vivo, e o Fala Brasil queria um ao vivo de Campina Grande. Shaolin era, na época, contratado da Record, e eu me lembro que eu suava, eu suava muito, eu suava nervoso, mas eu não gaguejei por conta disso, por conta do improviso, do rádio ter essa coisa de nos ajudar a improvisar. Interfeito escola, né? É, não está vendo, não está assistindo, as pessoas naquela época não assistiam, então, por exemplo, texto e improviso, eu aprendi muito no rádio, eu devo muito ao rádio, por conta disso. Ai, se saiu muito bem, viu, Márcio, foi um prazer tê-lo aqui conosco, amei essa interação, essas brincadeiras, a gente conheceu um pouco da sua trajetória, foi maravilhoso. É isso aí, aproveita, já deixa suas redes sociais, que quiser acompanhar, como é que faz. Com certeza, além do blog, a minha rede social é Márcio Rangel PB, é meu perfil pessoal, mas gente, eu queria agradecer a vocês, dizer a vocês assim, que eu estou muito feliz em entender e ver, que é possível comunicar com qualidade, com criatividade, o que vocês fazem aqui, é muito o que eu faço lá, claro, eu sou muito voltado para o jornalismo, vocês, para o entretenimento, mas é importante a gente continuar acreditando naquilo que a gente sonha, sabe, eu acho que Bruno, ele é muito disso assim, e eu acho que o exemplo de Bruno, vocês falaram muito do meu exemplo, as pessoas, me tem como exemplo, mas tem tanta gente boa do mercado, fora, ou que estão no mercado hoje, que já passaram por aqui, já fizeram uma matéria para a Rede B, que já foram repórteres, eu vi ali na chamadinha do Ao Vivo, gente que está aqui, gente que já passou, gente que aprendeu alguma coisa, porque assim, os dedos das mãos não são iguais, e não é à toa que eles não são iguais, é porque cada um tem um jeito diferente de ser, e a gente tem na vida, de extrair só as coisas boas das pessoas, mas tem muitos defeitos, mas também tem qualidades, então só extrair as qualidades, esse defeito dele com ele, e só extrair o que a gente está construindo nesse novo momento, seja em Campina Grande, seja em João Pessoa na Rede B, seja em Patos com a TV Sol, seja em Cajazeiras com a TV Diário de Sertão, é um novo momento, que não volta mais, eu costumo dizer aos meninos lá, a gente agora não consegue mais voltar, nem que a gente quisesse, a gente não consegue mais voltar, a gente tem hoje, três horas de programação ao vivo, em duas faixas de horário, de meio dia e de oito da noite, eu estou aqui, estou concorrendo comigo mesmo, porque o blog está aqui, um podcast no ar, falando sobre política, mas assim, não volta mais, então a gente tem para 2025, projetos relacionados ao esporte, tem verão, tem carnaval, tem São João, e assim, o que eu digo a vocês, na área que vocês estiverem, tentem sempre dar o melhor, eu sei que às vezes é difícil, principalmente nessa coisa da concorrência, na produção diária do conteúdo, mas o meu maior orgulho é eu dormir e dizer, olha, eu posso não ter feito tudo, mas eu tentei fazer tudo, e eu acho que é isso que me motiva no jornalismo, sabe, é fazer com que esse trabalho transforme a vida das outras pessoas, às vezes para bem, às vezes bem interpretado, outros não, mas o poder do jornalismo é transformador, seja onde você estiver, porque às vezes com o celular, e na mão você consegue transformar a vida de uma pessoa, para bem ou para a mão, também, mas eu estou muito feliz, muito obrigado, dizer agora que agora o convite é invertido, quando forem para Campina Grande, já recebi a cobrança de dar a senha do Wi-Fi do Pacto do Povo, porque o Pacto do Povo não pegava, mas quero convidá-los para conhecer lá, a nossa estrutura lá do blog, bater um papo conosco, vai ser um prazer receber. Opa, coisa boa. Espero que aconteça em breve, essa nossa visita a Campina Grande. Vamos criar uma pauta, vamos fazer aqui, vamos organizar as agendas, e a gente ficou muito feliz, porque é muito bom ver alguém que gosta do que faz, ver um brilho nos olhos, eu acho que quem está acompanhando, e é da área de jornalismo, ou quer iniciar, acho que teve uma dose de estímulo aqui, e já ouviu falar do Márcio Rangel, ou seja, uma grande referência, ficamos muito felizes com sua presença, muito obrigado mais uma vez.